Diz assim o texto Diz-lhe Judas, não o Iscariotes Donde procede o Senhor Que estás para manifestar-te a nós E não ao mundo Respondeu Jesus Se alguém me ama Guardará minha palavra E meu Pai o amará E viveremos para ele E faremos nele morada Quem não me ama Não guarda as minhas palavras E a palavra que estás ouvindo Não é minha Mas do Pai que me enviou Isto vos tenho dito Estando ainda convosco Mas o Consolador É o Espírito Santo A quem o Pai Esse vos ensinará Todas as coisas Todas as coisas E vos fará lembrar De tudo O que vos tenho dito Vamos orar mais uma vez Meus irmãos Pedindo para que o Espírito Santo Venha falar Aos nossos corações Espírito Santo de Deus Pedimos que o Senhor Venha abrir nossos corações Abrir nosso entendimento Para entender a Tua Palavra Que a Tua Palavra Venha saltar os nossos olhos De uma forma Ao Senhor se manifestar E se revelar para nós Pai Venha glorificar o Teu nome Meu Deus Nesta noite Pai Que toda a glória humana Se dissipe Meu Deus Que a Tua Glória Se manifeste Meu Deus De tal forma Que venha transformar Nosso caro Pai Por meio da Tua Santa Palavra Em nome de Jesus Pai Que o Teu nome Seja glorificado Tudo isso Nós Te pedimos E Te agradecemos Em nome de Jesus Amém Meus queridos irmãos Todos nós Passamos por lutas E tribulações Diz Tiago No capítulo de número 1 Versículo 2 E no versículo Em seguintes Ele, Tiago Nos diz Que bem-me truado O homem que suporta Com perseverança As tribulações As angústias A Bíblia deixa claro Que faz parte Da vida do crente As tribulações E as angústias E o andas conosco Quando nós passamos Por momentos de dor Momentos de tristeza Nós por vezes Nos sentimos sozinhos Parece que ninguém Nos ajuda Quando nós mais precisamos Ninguém nos ajuda Nos sentimos sozinhos Isso na verdade É uma das características Da dor, da angústia Da tribulação É ninguém poder nos ajudar Porque se alguém Pode nos ajudar E resolver o problema Já não existe mais tribulação Mas é isso que caracteriza Uma tribulação É exatamente o fato De que nós estamos Sem saída Nós não temos Com quem contar Nós não temos Uma ajuda Humana E muitas vezes Nesses momentos De dor e tribulação O que causa mais dor É estarmos sozinhos Espiritualmente Parece que Além da dor Da tribulação Que nós estamos passando Parece que Deus Não está conosco A sensação Que nós temos É que Deus Nos abandonou Sejamos sinceros Muitas vezes Nós nos sentimos assim Ainda que pela fé Pela maturidade teológica Que nós adquirimos Nós sabemos Que Deus não nos abandonou Essa é a nossa maturidade Cristã Teológica Mental Mas o emocional nosso Tem a sensação De que nós estamos Sozinhos E nesses momentos De dor e de angústia O que nós mais esperamos Da parte de Deus É um sinal Nós esperamos um sinal Nós oramos E pedimos para Deus Deus eu quero que o Senhor Dê um sinal De que o Senhor está comigo Dê um sinal De que o Senhor está Ouvindo minha oração Que o Senhor está Atentando para mim Um momento de angústia Revela-se a mim Manifesta-te A mim Nós temos esse desejo Num momento de luta De que Deus se manifesta De alguma forma Não é à toa que As igrejas lotam Quando o tema do culto É milagre Porque o milagre Parece que é uma demonstração De que Deus Ele se inclinou do céu Para te atender E demonstrar Que Ele é contigo Qual que é o tipo De milagre As igrejas que trabalham Com ênfase Com ênfase no milagre Estão lotadas Porque o ser humano Luta O que Ele mais quer É que Deus se manifeste A Ele Essa é uma das reações Nossa meus irmãos Quando nós passamos Por lutas Por tribulações Nós desejamos Que Deus se manifeste A nós Os discípulos Estavam prestes A enfrentar A maior dor Da vida deles Qual é a dor Da vida deles? Uma frustração Profunda e tremenda Diante das promessas Que foram ditas Para Ele Para eles As promessas Que o reino de Deus Chegou Jesus prometeu Para eles Jesus falou isso Para eles Na verdade Durante os três anos De ministério Que o reino Agora é chegada De ser glorificado O filho E os discípulos Eles criaram A expectativa De que Jesus Naquele momento Ia derramar Sua glória Sobre a terra Ia destronar Satanás Ia destronar O imperador romano Ia destronar Os gentios Iria demonstrar Sua glória Iria libertar Os judeus Daquela escravidão Daquela situação De subordinação Ao império romano Iria glorificar O povo de Israel Glorificar o seu nome Então eles criaram Toda aquela expectativa E essa expectativa Foi fundamentada Pelos milagres Eles presenciaram Jesus andando Sobre as águas Jesus multiplicando Os pães Jesus ressuscitando Lázaro Então eles estavam Preparados Para a grande vitória A vitória final A vitória do Messias Sobre o mal Mas Jesus sabia Que a expectativa Deles estava errada Porque Jesus iria Fazer tudo isso Mas não naquele momento E assim as vezes Nós interpretamos As escrituras Nós criamos expectativas Com Deus E achamos que Deus Também Quando nós passamos Por luta Ele vai nos livrar Vai demonstrar Sua glória Seu poder De forma tal Que nós vamos Na igreja Na nossa vida Só que nós oramos Oramos E continuamos Passando por lutas E Deus Não nos livrou Da luta E aí nós começamos A nos frustrar Jesus sabia Que os discípulos Iriam se frustrar Não por causa Das promessas de Cristo Mas por causa Da concepção Errada deles Acerca das promessas E nesse momento Nessas últimas Palavras de Cristo Na verdade Ele está preparando Terreno Está preparando O coração dos discípulos Para que eles Não venham Ter uma frustração Profunda Então Jesus já está De antemão Consolando os discípulos Essas palavras Teor de consolo Esses discípulos Também Eles Quando Jesus De fato morreu Foi uma frustração Tremenda para eles Foi uma dor tremenda A tal ponto Que eles se trancaram Em casa Nem quiseram sair Por medo De serem presos E por estarem Profundamente feridos E frustrados E ainda mais Se acentuou O desejo deles De que Deus se manifestasse Em glória Quando eles perceberam Que a manifestação Do Messias Não aconteceu Eles ainda Nutriam certa esperança Da manifestação Prometida no Antigo Testamento Essa manifestação Foi prometida Como nós lemos Em Ezequiel De número 39 Eu me manifestarei As nações Manifestarei A minha glória As nações Então Toda A expectativa Messiânica Do Antigo Testamento Eles aguardavam O Messias salvador Um Messias Que seria um rei Tal qual foi O rei Davi A tal ponto De que Deus Promete através Do profeta Ezequiel O meu servo Davi Apacentará Minhas ovelhas Então eles estavam Com essa Mesmo no luto Que eles estavam vivendo Que Deus De alguma forma Se manifestar Daquela maneira Mas Deus Vem consolá-los E didaticamente Consertar Essa maneira Errónea De perceber O Messias E eles vêm Jesus vem mostrar Então De que maneira Ele se manifesta Na dor Diante da dor Que os discípulos Iriam viver Naquele momento Que eles estavam Prestes a viver Daquele luto Da ausência De Jesus Cristo Essas palavras De fato Vêm de encontro Nos nossos corações Porque nós passamos Por dores De quando em quando Nós precisamos entender De que maneira Deus se manifesta Que maneira Jesus se manifesta Nos seus momentos De dor Será que é aparecendo Em forma de um anjo Será que é abrindo Um mar vermelho Será que é fazendo Algum milagre invisível Nós iremos entender Agora de que maneira Jesus se manifesta Nos momentos De dores Nos momentos De tribulação E angústia Que nós passamos O versículo 21 Para contextualizar Os irmãos Diz o seguinte Aquele que tem Os meus mandamentos E os guardas Esse é o que me ama E aquele que me ama Esse será amado Por meu pai E eu também o amarei E me manifestarei A ele Veja A quantidade de vezes Que eles Se manifestavam Versículo 22 Judas Irmão de Tiago Diz Disse-lhe Judas Não os cariotes De onde procede o senhor Que estás Para manifestar-te A nós E não ao mundo Então Veja que o versículo 22 A 26 Vai responder Essa pergunta De que maneira Jesus se manifesta No momento de dor No momento de angústia E para deixar claro Que o contexto Está falando Jesus está preparando Eles para a dor Que eles iam enfrentar A dor De se sentirem Sozinhos O versículo de número 18 Já deixei isso claro Não vos deixarei Ófãos Porque eles iriam Se sentir ófãos Ófãos Eles iriam Eles iriam criar Uma expectativa De que Jesus iria Se manifestar De forma gloriosa E Jesus Vem mostrar De que maneira Ele vai se manifestar E se você está esperando Um milagre Você está esperando Um sinal Uma manifestação Gloriosa De Jesus Aprenda De que maneira Jesus se manifesta No meio Das nossas dores E tribulações Em primeiro lugar Em primeiro lugar Jesus se manifesta Na sua palavra Veja como ele dá Ênfase A sua palavra Versículo de número 23 Respondeu-lhe Jesus Então Jesus vai responder Essa pergunta Aonde ele vai se manifestar De onde procede Senhor Que estás para manifestar A nós E não ao mundo Jesus responde Se alguém me ama Guardará A minha palavra Versículo de número 24 Quem não me ama Não guarda As minhas palavras E a palavra Que estás ouvindo Não é minha Mas do Pai Que me enviou Versículo 21 Aquele que tem Os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama Versículo 25 26 Isto vos tenho dito Estando ainda convosco Mais o Consolador Do Espírito Santo A quem o Pai enviará Em meu nome Esse vos ensinará Olha a importância Do ensino Da palavra Vos ensinará Todas as coisas De que maneira Cristo se revela Se manifesta A seu povo Em todas as circunstâncias De uma maneira Mais aguda ainda Nos momentos de dor De que maneira Na sua palavra Porque está escrito No próprio Evangelho De João Capítulo 5 Versículo 39 Jesus diz Que as escrituras Testificam dele As escrituras Manifestam Acerca do Messias E se você Quer conhecer A Cristo Se você Ama a Cristo E você Quer conhecer O seu amor Tem que conhecer Na sua palavra Porque é na sua palavra Que ele Se manifesta Jesus disse em João De número 10 Capítulo 10 Versículo de número 27 As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E elas me seguem Por quê? Porque é na sua palavra Que ele se manifesta E ele se manifestando Na sua palavra De fato Nós iremos conhecer O seu amor E se nós o amamos Se nós o amamos Nós iremos buscar Conhecê-lo mais e mais Em sua palavra E obedecer Os seus mandamentos É isso que diz O versículo 21 Como nós vimos No domingo passado O versículo de número 23 Se alguém me ama Guardará A minha palavra Meus irmãos A palavra é algo central E o agente Por trás desta palavra Para o consolo do crente Onde Jesus se revela Se revela como Deus provedor Como Deus amoroso Misericordioso Que está conosco Em todos os momentos É na palavra Que ele se revela E o Espírito Santo É o agente auxiliador Desse processo de consolo E da manifestação De Cristo na palavra Versículo 25 e 26 Isso vos tenho dito Mas o consolador A palavra Consolador aqui O paráclatos O Espírito Santo A quem o Pai Enviará em meu nome Ou seja Como representante meu Ele vem como representante De Cristo Esse vos ensinará Todas as coisas E vos fará lembrar De tudo o que Eu vos tenho dito E você espera Muitas vezes Que Deus vai se revelar Para você De uma forma milagrosa E poderosa De uma forma sobrenatural Com sinais Quando você passa Por luta E o que acontece Com a geração De crentes hoje É que superlotam De milagres Porque essas pessoas Estão esperando Que Deus se manifeste De uma forma milagrosa Quando na verdade Deus quer falar contigo Deus quer se manifestar A você Numa simples leitura Da palavra O Espírito Santo Vai fazer você Lembrar de todas as coisas Que Ele te disse E vai te consolar De uma forma poderosa Na palavra Quantas vezes Você estava triste Abatido E simplesmente Quando você abriu a Bíblia O Espírito Santo Falou contigo E te consolou Nas palavras de Cristo Mas o que acontece Quando nós estamos Passando por lutas A tristeza é tamanha A tristeza é tamanha E o diabo Dizendo para nós Para que ler a Bíblia Você vai ler Você não entende nada Parece que entra no ouvido E sai no outro É uma coisa vazia Para que ler a Bíblia E aí você se afunda Nas fugas Nas fugas do entretenimento Nas fugas carnais Para aliviar a dor Quando na verdade Se você simplesmente Parasse para abrir A Bíblia As escrituras O Espírito Santo Consolador Iria te consolar Trazendo manifestações Do amor de Cristo Para a sua vida Nessa leitura da palavra A primeira maneira Como Jesus se manifesta Em meio a nossas dores A sua palavra Se manifesta Através da sua palavra Em segundo lugar Através do seu amor Esse amor se revela No amor do Pai No amor de Cristo Versículo 23 O meu Pai o amará E viveremos para ele E faremos nele morada Versículo 21 Aquele que tem os meus mandamentos E os guardas Esse é o que me ama E aquele que me ama Será amado por meu Pai E eu também o amarei E me manifestarei a ele Como Jesus se manifesta A nós Na palavra E nessa palavra Ele manifesta A prova do seu amor Está escrito em Romanos Capítulo 5 Versículo 8 Que ele prova o seu amor De ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Está escrito em 1 João Capítulo número 4 Que nisto consiste o amor Pelo fato de ter De ter o Pai enviado Cristo para morrer por nós Ter se entregado por nós E nisto consiste o amor Quando nós passamos por lutas Nós questionamos o amor de Deus Será que Deus realmente me ama Como você vai saber Se Deus te ama Pela fé É pela fé Porque o justo viverá pela fé Não vive por sinais Não vive por milagres O justo viverá pela fé Não estou negando Que Deus faça milagres Porque ainda hoje Em qual igreja Deus não tem uma igreja Ele não é membro de uma igreja Deus não é membro de uma igreja Ele faz milagres Aonde Ele quer Aonde houver um justo Que exerça a sua fé Ele faz e opera milagres Todavia Mesmo eles fazendo milagres Nós não devemos viver Ou depender de milagres Porque o crente Que depende de milagres É uma criança É um infantil É um imaturo Se a sua fé A certeza do seu amor Ou a certeza do amor de Deus Por você Está baseado em manifestações Em profecias Em revelações Em milagres Você é um crente imaturo Porque não é isso Que Deus tem para nós Não estou dizendo Que Deus não possa fazer milagres Eu só estou dizendo Que nós não devemos viver Baseado nisso Porque nós devemos viver Baseado na fé É o que está escrito Em Abacuque 2.4 É o que está escrito Em Romanos 1.17 É o que está escrito Em Hebreus É o que está escrito Em Gálatas 4 O justo viverá Pela fé O justo viverá Pela fé Mas de que maneira Você vai ter essa fé Amadurecida Pela leitura da palavra Porque está escrito Em Romanos capítulo De número 10 Ciclo 17 em diante Que a fé vem Pela palavra Pela mensagem Vem pelo ouvir da mensagem E aí você vai Aumentar essa fé Fé em que? Fé naquilo que é fundamental Para nos dar força Para nos dar força E sustentação Para enfrentar as lutas Fé no que? O que nos dá força Para sustentar-nos Para nos manter de pé No meio das lutas? A certeza do amor de Deus E essa certeza Ela vai sendo derramada Em nossos corações Pouco a pouco Progressivamente Porque está escrito Em Romanos 5.5 Que o amor de Deus É derramado Por meio dos nossos corações Isso de uma maneira Progressiva Quanto mais você Lê a Bíblia Mais você tem Certeza do amor de Deus Quanto menos você Lê a Bíblia Menos você tem Certeza do amor de Deus Porque é na palavra Que Jesus se manifesta Como um Deus amoroso É na palavra Que ele manifesta Que ele te ama Se você deixar De ler a Bíblia Você vai começar A ficar um crente Inseguro Inseguro da manifestação Do amor de Deus Por você De que maneira Jesus se manifesta Em meio a dor? Através da sua palavra Através do seu amor E por último Através da sua comunhão Conosco Essa comunhão É uma comunhão providencial Versículo de número 23 Se alguém me ama Guardará a minha palavra E meu pai o amará E viveremos para ele Veja aqui Declaração de amor profunda Viveremos para ele Isso significa Que Deus vive para você Significa dedicar-se a alguém Viver para alguém Significa dedicar-se a alguém Na verdade É essa promessa Que se faz no altar Quando um casal se casa Viver Eu prometo Que eu vou viver para ti Não é à toa Que as escrituras sagradas Trazem essa metáfora Do casamento Mostrando no antigo testamento Que Deus Ele é o esposo Israel Mostrando no novo testamento Que Jesus é o noivo E a igreja é a noiva E que Jesus Ele demonstra esse cuidado De viver para a noiva Através da ilustração material Em que Cristo Ele tomou a toalha E lavou os pés dos discípulos Mostrando que ele está ali Para servir Para se entregar Em favor da noiva Em favor dos seus discípulos Isso significa Que Deus vive para nós Em que sentido? No sentido de constantemente Cuidar de nós Não é à toa Que está escrito em 1 Pedro Capítulo de número 5 Versículo de número 7 Que ele tem cuidado de nós Por isso Nós não devemos andar ansiosos Nós não devemos andar Porque ele tem cuidado de nós Não andeis ansiosos de coisa alguma Diz Paulo em Filipenses Capítulo 4 Versículo 6 Não andeis ansiosos De coisa alguma Então meus irmãos Ele se manifesta Através da sua palavra Através do seu amor Através da sua comunhão Comunhão providencial No cuidado de Deus No amor de Deus Em ele viver para nós Agora esse cuidado de Deus Não significa que Deus Vai satisfazer nossos luxos E nossas exigências Ele vai fazer sempre Aquilo que é melhor Para o nosso bem Não para o nosso bem estar O bem moral Que é a transformação Do nosso caráter Não que ele não se preocupe Com o nosso bem estar Mas não é prioridade para ele Para nós Infelizmente A nossa prioridade É o nosso bem estar E não o nosso caráter Por isso Por isso Que Se dependêssemos Se dependesse de nós Nós Pediríamos para Deus Encerrar o processo De transformação Do nosso caráter Para que ele Para que ele nos desse O bem estar Essa comunhão Ela é providencial E ela é relacional Tem a ver com relacionamento Versículo 23 Faremos Morada Nele Como ele faz Morada Versículo 16 Eu rogarei ao pai E ele vos dará Outro consolador Afim de que esteja Para sempre convosco Versículo 25 Eu vos tenho dito Estando ainda convosco Mas o consolador O Espírito Santo A quem o pai enviará Em meu nome Esse vos ensinará Todas as coisas E vos fará lembrar De tudo o que eu vos tenho dito De fato A habitação do Espírito Santo É evidência máxima Da comunhão De Deus conosco Porque quando Veja Não é qualquer pessoa Que você chama Para te visitar Para entrar na sua casa Não é É uma pessoa Que você considera Como um amigo íntimo A ponto de dar acesso A sua intimidade Muito menos no seu quarto No quarto do casal São pessoas De uma intimidade Profunda E muito menos Para morar Para habitar São pessoas Que além de intimidade Existem um grau De confiança Muito grande Deus Ele demonstra Esse cuidado Esse relacionamento Íntimo conosco Enviando o Espírito Santo Para morar Dentro desta casa Que é o nosso corpo Isso mostra o cuidado De Deus Para com nossas vidas De que maneira Jesus manifeste A nós Nos momentos de dores De dificuldade Através da sua palavra Através do seu amor E através da sua comunhão Que Deus assim Nos abençoe Meus irmãos